Não deixe seu assalto aqui! Ninguém está deixando ninguém! Nossa, o tanto de zumbi, cara! Você é louco! Parece um monte de aranha! Parece um monte de aranha! Ainda não? Aí, gente! Agora nós estamos com três pessoas! Warlock Eu Jenny Yo E eu Vamos explodir esses bichos logo! Apanhei muito pra eles já hoje Não quero mais apanhar, hein? Só tiro pra todo lado Hehehe Quatro é pra curar, né? Cadê o Creeper? Creeper pra mim é do Minecraft, rapaz! Olha o grandão aqui, ó! Nossa, tá vendo um zumbi de todo lado! Que loucura! Hehehe Nossa, esse é brabão, hein? Hehehe Tava quase morto, eu dei um tiro e o bichão tombou Olha o caster Olha o caster! Lembra do caster, dude? Gaster! Hehehe Vamo lá Vamo lá, vamo matar esses zumbis Top, top! E agora tá dando certo, hein? Com o mundo É muito zumbi Qualquer coisa de chegar muito perto assim, você aperta o app Que eles dá umas facadas É? Oh! Me derrubaram aqui, ó! Me derrubaram aqui, por favor! Alguém me socorre? Pô, valeu, hein? Outra aqui, ó. Quase que o bichão pulava em mim, meu. Ele pula na gente, é? Ó, tem aquele... É o mesmo esquema lá daquele jogo lá. Ele tem um zumbi especial. Lembra da chorona? Lembro, lembro. Então, é mais ou menos isso. Nossa, cara, que doideiro. Esse daí, né? Caiu, grandão. Aí tem as armas e tal. É o 4 que cura, né? É, o 4 cura, mas só quando tiver o... Os coisas são super limitadas, hein? um pouco cuidado na hora de usar esses... Esses track leques aí. O que é isso? É um drone? É, o Arlok é o mestre dos drones. Ah, tá. Cada um tem uma classe, entendeu? Depois você vê qual classe você curte mais. Essa é como a tiradora. Ela tá com a tiradora? Acho que é uma classe boa, né? É. É, o objetivo é sair daqui, né? O objetivo é firme, mas olha o tanto zumbi que tem lá embaixo agora. Nossa, ai que medo. Tô ouvindo isso. Tô com a agulha, olhando. Tô olhando ali, aquela cachoeira de zumbi. Só que na verdade, de longe, parece até uma cachoeira mesmo. Nossa, a gente tem que matar tudo aquilo ali? Uhum. Quem... Meu Deus, vai morrer tudo. Você vai pegar a arma, tá? Pega a arma, a primeira arminha. Pra não... Qual? Essa? Fazer barulho. Essa? Não, aperta o 1. 1? Essa daqui? É o silenciador, isso. Aí quando vem a horda, aí você vai com a outra. Aí é o 2. É. Se você tiver a arma 3, que é mais pesada. Cara, que loucura. Essa daqui, ó, fuzil de carga pesada? É, só que essa daí... É... Não sei quantas balas ela tem. Eu gosto mais da metralhadora. Então usa a que você gostar. Pra descer, então? Tem uma lança granada aqui, ó. Se você quiser pegar... Essa aí é no 3, entendeu? Você só tem 3 armas, né? 2 e 3. Se quiser munição, kit médico, tem sempre aqui um pouco, ó. Pegar kit médico. Vai começar, hein, galera? É, mas já tá abastecida. Eu preciso de uma arma também. Já possui kit médico, munição abastecida. Vou pegar essa pequenininha aqui. Todo mundo pronto? Vou chamar. Mas é pra ir com a metralhadora ou com a... Agora você vai com a outra. Com a metralhadora. E tá sendo aí mesmo. Beleza. Quando falta munição, pega na cara. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha o tanto de zumbi, cara. Que loucura. A cara não se pôr em mim. Ai, que medo. Eu vou sair com... Ai, meu Deus. Você tava brincando. Pode atirar daqui já? Pode, é. Eles vão subir ali, ó. Cara, que que é isso? Morre, negada. Eles já estão aqui dentro, já. Nossa, você tá ficando louco. É mais fácil. Eu não quero nem saber, não. Ai, meu Deus. O bicho me pegou. Ficou tranquilo. Se alguém vê um daqueles gritadores, pelo amor de Deus, mano. Tem uns que grita, é? Já vou pegar uma munição também. Xiii, mano. Tem um bicho aqui, ó. Estranho. Eu só queria recarregar uma mais rápida, um pouquinho. Pegaram eu aqui, ó. Dá um helper aqui, ó. Peraí, tá travando, meu jogo. Valeu, hein. O Arloth tá ligeiro. Cuidado na minha retaguarda, Arloth. Eu tô no corredor aqui, ó. Cuidado nas suas costas, Arloth. Vou pegar mais munição. Abastecendo. Com três, acho que tá fácil, hein. Com três, acho que tá fácil. Ô, mano. Valeu, Jennifer. Cara, que louco, mano. Que loucura. É muito zumbi. Ó, mais aqui, vindo. O Arloth tá assustado ali. Sozinho. O Arloth tá virando um gí, né? Tem mais chegando. Eu pensei que tinha acabado já, acredita? Que loucura. Bastante zumbi. Ô, legal o jogo. Gostei, só que o meu jogo tá dando umas travas. Depois você baixa um pouco a resolução. É. Mas também pode ser, sabe o quê? Hum. Aquele esquema que eu te falei, você tá no Wi-Fi, entendeu? Ah, sim, é verdade. É, porque o Doutless lá também ficou pouquinho. Nossa, eu não vou me curar. E agora? Vou me curar. Onde que veio a vida? É, se eu li, você tá com a cabeça cheia. Cheia? Cheia? Cheia. Partiu lá pra baixo, pra horda de verdade? Partiu. Qual que é a vida? Onde tá? Quatro pontos aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Deixa eu só pegar, ver se eu preciso de mais munição, peraí. Ah, lá embaixo tem muita. Não, precisa não. Não, precisa não. Pra horda mesmo. Que é pior que essa, então. É bem pior, mas não consegue passar dessa. Ó, vocês nem me esperam, eu tô perdido aqui em cima. É pra descer aqui? É pra vermelho aí, ó. Ah. Se é pior, você vai ver agora. Ai, cara, que medo. O que que é isso aqui? Uma motosserra? Não é. É uma boa, né? Tem armadilha, não, pra montar? Nossa, tá montando as armadilhas aqui já, ó. Se eu descer aqui embaixo, você vai ver que a gente tá colocando um sarampo farpado, umas torretas automáticas, entendeu? Uhum. Mas não tem muita coisa, não. Ó, essa daqui é muito boa, viu, Jennifer? Qual? Isso daqui na minha frente aqui, ó. Ela é muito boa. Até acabar, entendeu? Até ela acabar. Ela tem bastante tiro, não tem? É... Porque depois que ela acabar, já era, entendeu? Aí tem que trocar, né? Aí você volta pra três. Ela é a três, no caso, né? Aí você volta pra dois. Pra dois, é. Ó, tá chegando 20 segundos pra chegar a ordem. Mas fica aqui ou lá em cima? É, hoje nós não sabemos. Eu vou ficar lá em cima. Né, Lardo? Então. Eu vou ficar aqui em cima. Eu acho que é melhor. Que louco, mano. Vou ficar aqui, aqui também. Tem munição, tem vida. Isso que dá, porque eles vêm de todos os lados. Inclusive, daquele elevador de onde a gente saiu. Ele sai bastante de lá. Nossa. Eu vou ficar atirando aqui em cima, então. Meu pai amado. Será que eu vou morrer? Ó, eu vou usar o sentido da metralhadora pesada. Ô, Arlon, você não conseguiu nem uma torreta. Eu tô com medo. Gente, eu tô com medo. Olha eles vêm. Olha eles vêm. Olha eles vêm. Bonito ali na frente. Bonito? Que 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 é isso, rapaz? Você tá brincando? Não, não. Eu vou embora. Vou embora. Eu vou se esconder no elevador. Olha, imagina esses postos de verdade lá, né? Que da hora. Que da hora. Sai fora. Warlock, como tá a minha retaguarda? Pegaram o E, o Jennifer. A de novo daqui, do seu lado, Jennifer. Pera aí. Infectar. Você tem que segurar o E até desinfectar agora, Jennifer. Pera aí. Se não desinfectar, você vai morrer. Vai virar de vida. Cara, que loucura. Você fica toda atrapalhada, mó doideira do caramba. É só manter a cama. Calma, calma. Como que eu não tenho a cama nesse inferno aqui? Sei lá, que a gente sempre morreu. Mas já foi mais neurótico, né, Warlock? Você é louco, mano. Os bichos tá virado uns virados, uns três rengueltos, um pato ponta ou... Cara, que loucura. Dá mó medo. Cara, eu não sei. Eu me daria muito bem num bagulho daqui, de verdade. Ai, me pegaram. Tem. Ai, tão me pegando aqui. Ai, meu Deus. Peguei. Eu preciso de me curar. Ai, vou me matar. Sobe, sobe, sobe pra cá. Sai daqui. Eu tô morrendo. Eles não deixam me curar. Pode ir que eu tô te cobrindo. Pode se curar. Só que eu preciso de munição agora. Ai, eu vou morrer. Peguei. Peguei munição, galera. Ai, me matou. Ai, coitada de mim. Ai, meu Deus. Nossa, o cara acabou comigo. Cê é louco. E eu estou morta aqui. Nossa, vai. Outra vez. O quê? Não, vou usar um kit médico. Gente, eu tô morta aqui em cima. Nossa, me mataram. Na hora, cara, faltou um filtro pro kit médico, Rian. Pode ajudar ela primeiro. A minha tia tá morta. Agora ajuda ele aí, Jay. Peraí, tem muito zumbi. Mate com a faca, com F. Peraí com F. Um monte de vez. Boa. Beleza. Ai, esse Explore. Era o último, Rian. Ah, tá. É. Falei pra você que essa daqui era difícil. É, essa daí era difícil mesmo. Mas a gente pega jeito. Cara, que doideira. Essa aí foi só pra esquentar. Vamos ver se a gente consegue dessa vez. Dessa vez é possível. Sozinho, sem você. Pode ficar aí de cima. Vai lá então, bonitão. Fica sentado aqui na escada. É, é o que eu sei. Nossa, olha o tanto vindo já. Nossa, já tem zumbi aqui atrás, do lado, de todo lugar. Caraca, já tem muito saquio, hein? Creeper o caramba, filha. Vem lá. Ai, eu tô com medo. Você é louco, mano. Olha o tanto lá vindo. Vou ficar aqui atrás. Cadê? Cadê? Já acabou? Esse zumbi tá ficando mais fraco, hein? Foi eu que tô ficando mais forte. Esse zumbi aqui tem até calcinha, ó. Como que é? A gente ficou sem pé. Acabou? Já, aí? Já, fácil. Suas olhos da cima é muito boa. Deixa eu ver. Ah, não tem nada de bom aqui pra mim. Partiu. Vamos lá. Segundo. Primeira horda de verdade vai vir a tua. Segundo agora, né? Ai, gente. É tudo aqui, né? A terceira é pior. A terceira é pior. Aquela aí tá difícil de nós passar, mano. Não, e essa daqui também é bem complicadinha também. Olha essa missa aí, ó. Eu não gosto de usar essa missa. Cara, olha o tanto de zumbi lá embaixo. Cruel, hein? Cruel. Ai, dá mó medo essa parte. É muito aberto. Vem zumbi de todo lado. Eu acho que dessa vez vai. Eu acho que tem que ficar um de cada lado, né? Um aqui. Um lá e outro no meio. O que vocês acham? Ah, eu não sei te falar. Tipo, ficar o ar louco de um lado, um no meio e um aqui do outro lado. Do que ficar, tipo, todo mundo perdido, não saber pra onde vai. Talvez assim, ó. Um corredor aqui, ó. É o que eles veem. Um pra cá e um ajudando os dois aqui de suporte, entendeu? Tá, 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 tá. E vou olhando pra trás aqui. Ué. Não sei, cara. Eu acho que é muito trabalho, eu acho que o daqui seria bom mesmo. Um aqui no meio cuidando das hordas, outro cuidando dos que sobram e outro ali também. Apesar de que tem atrás também. É, então, o problema é justamente... Também vem daqui, ó. Vem zumbi daqui. Vem daqui de trás. Da escada também vem? Da escada vem. Daquela outra escada ali vem. Então, ó. Eu fico pra escada, o Grave Hard aqui e o Warlock lá do outro lado. Sei. Eu acho que tinha que ficar, fazer um triângulo. Nós somos três, então cada um foi uma ponta, ó. Aqui não pode passar ninguém. Fica um aqui. E eu fico aqui na escada. Olha aí. Eu vou cuidar. O Warlock não deixa ninguém passar aqui na ponte. Ali na frente. Não, pô. Não pode não. Porque se ele morrer é muito longe pra não chegar lá. Warlock, você não pode deixar ninguém passar aqui nessa ponte, ó. Fica aqui mais perto da gente. Porque aí se você morrer a gente chega mais perto. Entendeu? E eu fico aqui pra escada rolante. E atrás de vocês aí. Isso. Se passar, beleza. A Jennifer tá aqui justamente pra isso. Pra dar suporte pra aqueles que passar. Então eu mato os zumbis ali embaixo e cuido desse lado. Isso. Nem precisa matar os de lá de baixo. Mas daqui da escada rolante não vem. muito, vem? Não, não vem. Então você fica mais pra trás ainda, Jennifer. Pra cá? Você fica aqui encostado nessa parede, ó. Olha pra cá e olha pro Warlock. Se algum zumbi passar do Warlock, você pode ir atirando. Entendi. Daqui meu, pode ter certeza que não passa porque o corredor é fácil. Tá. Ele só vai passar aqui, Jennifer, quando eu falar que eu vou precisar de munição. Tá. Mas você tem que ir atrás, entendeu? Beleza? Beleza. Isso vai dar certo. Não, talvez a gente conseguiu sem ICRS. Ai, cara, que doideira. Entendeu? Tá vindo aqui já, ó. Beleza, vai matando. Vou pegar ele daqui. Vou pegar ele daqui. Vai cuidando aí. Qual que recarrega a arma? Qual botão que recarrega a arma? Não é um R. É um R. Ai. Tá tranquilo. É isso aí. Minha corredorção é minha cação. Eu não tô sozinho. Tem a minha corredorção comigo. Todo mundo. Eita, o Grandão, cuidado aí. Ele vai catar eu. Beleza. Pode catar. Tá aí. Tá vendo? Jennifer, tá aposta que a meia retaguarda tá protegida. Passou nenhum ainda. O Arlok não deixou, não. Ai, eu tô falando que assim vai. Vou ficar atirando aqui de longe também pra ajudar ele. Daqui também dá pra atirar. Peguei aquela arma lá, Arlok. Eu falei pra você que eu gostei dela. Ai, passou um verde aqui. Nossa, eu mei mó susto com esse carinha aqui agora. Ele vai coisar. Jennifer, precisa recarregar. Eita. Cadê a Jennifer? Deixou isso vir tudo de passar. Ah, eu fui lá. Eu pensei que era lá pra... Grandão de novo. Grandão de novo. Peguei. Não tem como desviar. É imitável. Se forro aqui. A Jennifer não tá te ajudando. Eu tô atirando. Caramba, não morre não essa peste? Caraca. Atiramos que só pega. Que foi fácil. É, então. Agora eu quero ver lá embaixo. Lá embaixo tem que fazer a mesma coisa. Porque se não se ajustar, tu não consegue não. Já que tem vida, eu vou já usar um aqui. Eu vou ficar com pouca não. Poxa, não, Jennifer. Você tá com a vida cheia. Nossa, que desperdício, cara. Agora você não tem outra. Sério? Não tem. Mas não tem lá embaixo? Lá embaixo é... É, lá embaixo talvez tenha. Então, sempre tem. Poxa, como você aqui ficou? Não, essa arma é ruim. Quero essa. Bora. Vai dar certo. Lá embaixo tem que ter um plano também, senão... É, lá embaixo é difícil fazer um plano, viu? Vou te falar a verdade. É muito grande, né? Esse é o problema. Que arma que você tá usando, Jane? Tô usando essa. Essa outra aqui é melhor. Qual? Essa é a SM principal aqui, ó. É... Essa é a SM principal, né? É. Vou colocar um arame carpado ali, ó. É, ela tira mais rápido, né? Pronto, e agora? Como é que vai ser o plano aqui? Olha que lindo que eu peguei. Porque... Só tem 60 tiras. O problema daqui... É que, tipo, ó... Vem zumbi daqui, né? É, daqui vem de todo lado. De lá... Como que a gente faz aqui? Tem que pensar rápido, né? Porque eles vêm daqui a alguns segundos, né? Sinceramente, aqui, o que conta aqui, acho que é a habilidade de tiro, entendeu? E tentar fazer o máximo possível. Se eu ficar aqui, ó... Aqui tem uma boa visão, ó, de tudo. Ó, é o seguinte. Jennifer, eu vou pegar uma metralhadora e você vai outra. E o Arlan vai dar cobertura pra gente até a gente gastar os sem tiro. Gastou os sem tiro, sai fora dela. E vai pra onde? Aí você vai pra lá, pra cima. Ai, cara, que loucura. Agora aqui nós... É, depois nós temos que tentar focar lá em cima. Ou talvez aqui, ó. Não, não. Ó, depois... Tem 30 segundos, dá tempo de planejar. Depois nós vamos fazer a mesma coisa. Um fica olhando... Olha, cara, apareceu do lado aqui. Um fica olhando aqui pro lado. Outro fica olhando aqui pro outro. E a Jennifer no meio ajudando os dois. Tá. Tá. Eu subo e fico no meio, né? Quando acabar as balas. Isso. Quando acabar as balas, só sobe e vem pra ir pro meio, entendeu? Tá. E nós sobe também, tá, Warlock? Tá. Beleza? Quatro segundos. Pega aí, Jennifer. Já tô, já. Quando a mira começar a ficar vermelha é porque tá na hora de começar a atirar. Isso vai ser legal. Ai, dá até um frio na barriga. Dá um medo. Olha lá, olha o tanto vindo. Tem pulando até do prédio, cara. Que loucura. Ih, tá lindo. Calma, Jennifer. Já ficou vermelho? Já. Oxe, faz tempo. Mano, com duas torretas, duvido que ele vai passar muito, viu, Arlon? Até o... O mundo tá atirando o medo, velho. Ele fica assim dessa raiva. Ó, com duas torretas, Jennifer, deixa ele chegar no... Já acabou. Tô subindo. Começaram a vir aqui. Nossa, mas... Nossa, explodiu aqui em cima de mim. Ai, cai lá embaixo, droga. Beleza. Tô subindo também. Bora. Bora, bora, bora. Tô subindo. Creeper, creeper, creeper. Tô na minha posição já. Nossa, merda. Ai, caraca, mano. Esses bichos são zicos. Eu vou ficar naquele lado. Ficar aqui. Creeper neutralizado. Nossa, o grandão aqui, ó. Hum, veneiro. Tem muito medo de ficar aqui, velho. Tá vendo, velho? Mano, Jennifer, eu preciso de cobertura aqui que eu vou me curar, tá? Uhum. Tá atrás de você. Ai, cara, que medo. Vou começar a ficar um pouquinho feio de coisa aqui. Sério? Ah, não. Ainda tô com o ponto de mecança. Ajuda ele lá, gente. Tô sem munição já. Onde que eu pego? Pega nessa caixa aqui do meu lado. Eu tô sem também. Ó o bomber. Pegou eu. Ajuda. Peraí. Ai, caramba. Esse cara é... Esse cara é... Tô atirando, tô atirando. Peraí. Tem muito agora. Beleza, beleza. Eu levantei. Cara, que loucura. Que loucura. Que loucura. Eu não sei de eu assim. Peraí. Peraí que eu tô com facão aqui. Que nem louca, batendo. Aí, vai. Já tem... Inche, mano. Peraí, vem ele pra cá. Droga. Ele não correu, mano. Peraí. Peraí que eu tô preso aqui também com um monte. Ai, meu Deus. O outro que explode. Ajuda ele, Jennifer? Já ajudei, já. Fechou. Tô saindo daqui por causa do gás, hein. Ai, caramba. O gás. O gás tá me matando. Preciso me curar. Alguém me dá cobertura? É. Vamos. Vem pra cá. Cai. 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 Beleza. Tá de boa. Ai, caramba. É muito, é muito. Vocês dois caíram? Eu caí. Peraí. Eu tô aqui presa com um monte de zumbi também. Agora é só o André. Ai, caramba. Não dá. Não vai dar. É, não vai dar, não. Perdemos. Ó, muito zumbi. Já era. Eu tava esperando vocês dois se recuperarem pra me falar. Ajuda. Que eu tava sem kit médico. Eu não podia me recuperar. Vem muitos, muitos, muitos. Eu fiquei presa com um monte. Mas não... Que loucura. Gente, é muito difícil. Então, sabe o que a gente vai fazer? Ah. A gente vai ter que subir, sabe pra onde? Pro elevador.